E vamos de notícias muito boas pra você que é aposentado, pensionista do INSS e os beneficiários do BPC Loas, pois já tem pagamentos liberados aqui do dia 25 em diante e eu quero explicar pra você sobre o novo cartão, já que temos novas datas aí, tem muita gente perguntando sobre esse assunto, então você já vai ficar muito feliz do que eu vou trazer aqui porque são notícias importantíssimas pra vocês que já estão nessa expectativa aí de receber dinheiro do INSS e eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Além de tudo isso, como eu sempre trago novidades, eu sempre trago nos vídeos aqui coisas novas, eu vou falar sobre benefícios que estão no cartão de crédito novo do INSS que eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que você ainda não sabia e eu vou explicar tudo isso, já que é um benefício que está escondido dentro do cartão, ninguém aqui no YouTube ainda falou isso, você vai precisar saber, eu vou falar sobre essas novas datas, tem pagamentos sendo liberados do INSS, você precisa entender essas novas datas e claro, vai ficar tudo muito claro, pra você ficar mais tranquilo, mais tranquila assistindo os nossos vídeos da família da João Financeira TV. Portanto, se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta sempre de estar cada dia mais feliz, mais tranquila, sabendo das novidades, sabendo do que é que vem pela frente, então esse é o lugar certo pra você. O maior canal de financeira do Brasil, cada vez mais de mil pessoas todos os dias se inscrevem aqui porquê, porque as pessoas estão entendendo que conhecimento é algo que ninguém nunca mais vai tirar de você, então se você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa esperta, que está sempre atualizada, você vai se inscrever nesse canal, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, marca todas, aí você não vai perder nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante. E se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu trago sempre aqui essas novidades pra vocês. Esse vídeo que vai falar sobre os pagamentos liberados, vai falar sobre essas datas, vai falar sobre o cartão, eu vou começar a explicar agora já nesse vídeo tudo que é de bom, que tem ali, o que tem de complicado também, que eu não tinha falado ainda pra você, porque chegou agora essas informações, são novas e você vai entender cada vez mais sobre o cartão, que é uma coisa nova que está chegando e você precisa estar aprofundado, você precisa ser um profundo conhecedor ou conhecedora desse novo cartão pra você não ter problemas, e você não gosta de ter problemas, não é mesmo? É por isso que eu quero explicar pra você. Então gente, eu vou explicar tudo, me acompanhe até o final desse vídeo, você vai me agradecer por ter assistido um vídeo igual esse, então já chega chegando. Pra mim, ficar agradecido pra você é fácil, é só você apertar o botão do like que eu já fico feliz, eu quero ver quantos likes vai ter nesse vídeo, e eu também gosto, além do que eu vou explicar agora, já vou começar a explicação, eu gosto de conhecer você que está aí do outro lado, qual é a sua cidade, qual é a sua região, e se, coloca aqui no comentário, registra, e se você ficar com alguma dúvida durante o vídeo, você bota no comentário, eu vou tentar ajudar você. Olha só, eu vou começar com esse novo cartão, que ele está assim, gente, o que eu vou colocar que tem dentro aqui? Já que tem uma parte desse cartão que vai ser gratuita, tem benefícios gratuitos dentro desse cartão, que eu vou colocar, e tem benefícios que você vai ter que pagar também dentro desse cartão, pra ter os benefícios. E é isso que eu vou explicar pra vocês, então a primeira parte, que é gratuita, você vai entender agora e depois o que é que você vai ter que pagar. Olha só, esse limite mínimo do cartão de crédito agora, que está sendo liberado, nós vamos falar dessa questão da data, dos pagamentos liberados do INSS também, já na sequência, pra você que acompanha esse vídeo até o final, no caso de aquisição do seguro prestamista, este será debitado em uma parcela única para o limite de compras, que corresponderá a 10% do limite do cartão. O que significa isso? Um exemplo pra você que está assistindo esse vídeo, você recebe um salário mínimo, que hoje é R$1.212. Dentro desse novo cartão aí, que você vai poder tirar aí, em torno de R$1.166, que você pode sacar em dinheiro, que você paga uma parcela de R$60, mensais por mês, e o limite de compras que você tem direito a R$500, aproximadamente. Quando você tiver um seguro prestamista, que você vai ter que pagar um valor único, uma vez por ano, gente, olha que interessante isso aqui. Você vai ter um seguro, que se você quiser fazer, você vai pagar uma vez por ano, e eu vou explicar já o valor que você paga de tudo isso, pra você entender ainda melhor, que você vai fazer o seguinte, você vai ter direito a alguns benefícios, e eu vou entrar na questão do valor, quanto você vai pagar pra ter acesso a tudo isso. Gente, é uma regra que está saindo agora, e você vai entender, tem direito a um auxílio funeral de até R$2.000,00, e nesse auxílio funeral que ninguém quer ocupar, né? Ninguém quer morrer, nem eu, nem você, ninguém da sua farmácia, se isso acontecer, você vai ter direito. Esse atendimento funerário, social até 24 horas, vai ter também um seguro de vida incluso, que você vai ter aí acesso até R$2.000,00, será no longo prazo ou no prazo que você, conforme, está estabelecido pela SUSEP e para os beneficiários do cartão, e na falta desse, os benefícios serão pagos aos herdeiros, conforme previsto no Código Civil. Então, o que que acontece, gente? Se tem uma patologia, no caso que é uma doença, um SVO, que em menos de 24 horas no hospital, os médicos farão uma análise, uma autópsia, pra ver se a pessoa pode receber isso, vai ser um atestado médico, e quando nasce uma criança com um defeito congênito incomparável com a vida prolongada, ou seja, a anencefalia, a morte violenta, o que que acontece? As mortes violentas são por traumas, qualquer tipo de violência ou morte súbida, e já que ninguém, no caso, sabia que estava prestes a morrer, vai ter acesso, então, a um benefício dentro do cartão também, de até R$2.000,00. O que que vai acontecer, gente? Como as pessoas vão ter acesso a isso? A pessoa tem que pagar, qual é o valor que a pessoa tem que pagar, gente? Eu vou abrir agora já uma tabela pra vocês, que chegou agora, por isso que é em primeira mão pra vocês, que esse seguro prestamista, ele vai ser pago uma vez por mês, e ele vai custar 10% do cartão, em torno aí de R$160,00, aproximadamente, dependendo do cartão, você paga uma vez e você escolhe se você quer esse seguro ou não, pra ter acesso a alguns benefícios, porque você sabe, se a pessoa acabar falecendo no meio desse tempo e não tiver um seguro, quem paga essa dívida é o primeiro familiar ou a primeira familiar, então é importante você saber também desse benefício que está dentro do cartão de crédito que você precisa contratar, é o tal do seguro prestamista. Algumas pessoas não gostam, outras pessoas gostam pra se sentir protegidas. Mas, João, e a questão de datas, como vai funcionar tudo isso daqui pra frente, quais são as novidades dentro dessa questão aí, que tem pagamentos liberados do INSS? Eu vou falar a questão de datas dos pagamentos liberados pelo INSS agora, e depois a gente já volta pro cartão de crédito. Então, como a gente pode acompanhar aqui, nós temos o calendário do INSS. Esse calendário completo é o dia que você vai receber o seu salário mínimo, gente, então não confundam, eu vou falar agora do salário mínimo, o dia que chega o pagamento, daqui a pouco eu vou falar pro pagamento do cartão específico, então não confundam e prestem bastante atenção aqui. Já que vai aparecer na tela um calendário completo, que é os pagamentos do INSS primeiro, e daqui a pouco eu já vou falar do cartão. Então, esses pagamentos que são do dia 25 até o dia 8, agora são os pagamentos liberados pelo INSS, é o dia que você vai receber. E queria confirmar, se vocês já estão vendo, então, o calendário completo que tá aparecendo na tela pra vocês, esse calendário diz que as pessoas que têm o salário, já recebem um salário mínimo, já começam a receber, já a partir do dia 25, o salário mínimo. O final 1 começa no dia 25, o final 2 no dia 26, o final 3 no dia 27, então até o final 5 quem recebe um salário mínimo vai receber do dia 25 até o dia 29. Agora, quem recebe do final 6 até o final 0, vai receber do dia 1 até o dia 5, ok? E também, quem recebe mais do que um salário mínimo, os pagamentos vão começar do dia 1 até o dia 5. Esses pagamentos que eu tô falando aqui, são os pagamentos do INSS, é o salário mínimo. Pra quem recebe um salário e pra quem recebe mais que um salário mínimo, são as datas de pagamento. Mas, João, e como fica os pagamentos do cartão? Quando as pessoas que estão encaminhando, se você não encaminhou em João, eu vou precisar do dinheiro. Eu recebo um salário, eu vou conseguir 1.160, como eu expliquei pra vocês, na parcela de 60 reais por mês. E quem recebe mais do que um salário vai poder solicitar mais dinheiro do cartão. Como faz pra solicitar? Você pode procurar a sua empresa de crédito consignado que você confia. Ah, João, eu gosto de você, eu gosto de seus vídeos. Eu confio na João Financeira, que é a melhor empresa de crédito consignado do Brasil. Você pode solicitar no link que vai estar fixado aqui do ladinho, aqui embaixo, no primeiro link também, você clicando ali, você faz essa solicitação do cartão e aí você vai receber o dinheiro. E esse dinheiro do cartão você retira com o seu cartão mesmo, não precisa esperar chegar pelo correio. Quando você vai receber? Como é que funciona a questão de dados? Eu vou mostrar pra vocês aqui sobre o Senado Federal. Nessa questão, o presidente Jair B. Messias Bolsonaro recebeu no dia 14, então na mesa dele, como eu expliquei no outro vídeo, e eu vou trazer essa novidade agora pra vocês sobre essa data. Se o presidente recebeu no dia 14 e abriu um novo prazo, que ele tem 15 dias, vai até o dia 3 de agosto. E o que eu expliquei, que muitas pessoas ainda ficaram com dúvidas, se até o dia 3 isso não for assinado, vai ser promulgado automaticamente. Porém, as pessoas não entenderam e acharam que desde o dia 3, ou esses pagamentos liberados do INSS que eu expliquei, já poderiam receber do cartão, e não é isso. O Dataprev, ele leva um prazo para atualizar, ou seja, pra colocar tudo na sua folha de pagamento pra as pessoas poderem receber o dinheiro do cartão. Isso significa dizer que depois do mês de agosto, depois do mês de agosto é que vão começar os pagamentos do dinheiro do cartão de crédito. Então, você precisa avisar as pessoas, precisa ir se preparando, se vai solicitar, porque tudo vai entrar em fila. Quanto mais demorar pra solicitar o cartão, mais solicitar o dinheiro desse novo cartão, mais vai demorar pra você receber. Você entendeu? Então, depois de agosto vai começar os pagamentos. Então, se você precisa, clica no link pra solicitar. E eu vou deixar mais alguns vídeos que eu escolhi pra você, especialmente pra você continuar assistindo, pra entender ainda melhor essa situação. Se você ficar com dúvida, também coloca no comentário. Então, clica aqui do ladinho, nesses vídeos que estão aparecendo aqui, que eu escolhi pra você e continua assistindo, porque quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você vai ganhar através das informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho